Olá amigos e amigas do canal Rubens Garcia Amigos, hoje eu estava em casa e resolvi mexer nas madeiras que estavam aqui jogadas E surgiu uma ideia de fazer um artesanato, algo diferente Olha que tinha tantas madeiras, tá vendo? O troço sobra e pra não estar jogando a natureza aí, pra não estar virando mais lixo Aí eu estou dando um meio melhor pra ele E aí eu fiz uma arte aí, só que esqueci de gravar Mas com essas madeiras que aqui estão, tá vendo? Algumas outras Eu fiz um artesanato legal que pode estar enfeitando a sua casa aí E queria deixar um incentivo pra vocês Que às vezes vocês jogam uma madeira fora, sobra de uma obra que vocês fizeram aí E às vezes você fica, o que eu vou fazer com isso? Você acaba jogando fora E se você tiver um pouquinho de criatividade, pode estar até enfeitando a sua casa aí Com isso Com esses restos de madeira E eu gostaria de mostrar pra vocês Não pude gravar, esqueci, me perdoa Vai lá depois de pronta E se vocês gostarem Deixa o joinha aí Compartilha Se inscreve no canal Dá uma força pra gente aí Que aí vai surgindo novas ideias Eu tenho uma poção de coisa pra fazer ainda Que eu não fiz Que é o detectorismo E a pesca magnética Mas vai sair Valeu galera Dá uma olhada aí E vê se vocês Curtem Aí galera Com esses Restinhos de madeira Que tava jogado ali Olha a ideia que eu tive aí Cortei as madeiras Fui pregando Uma na outra E olha aqui Tinha essas Eu tinha essas Dobradiças guardadas aí Também de uma sobra de De obra E eu gostaria Mostrar a vocês E ver o que que vocês Acharam Se vocês curtiram Aqui É um outrozinho Que eu já tinha feito Com o resto de madeira Também Eu ia jogar fora Resolvi Recortar um pouco a madeira Pintar Dar um envelhecimento Aí Ficou um quadrinho legal Que pode tá Enfeitando a casa Minha Sua Depende da sua ideia E aproveita o restinho De madeira Que tem em casa Ao invés de tá Com bobagem Pensando no bobagem Usa a criatividade Aqui ó Isso aqui foi feito Com um pedacinho De Com coco Desse que foi jogado Na natureza Aí eu botei Fiz essa arte aí E ficou legal E tá enfeitando também E vê se vocês gostaram Galera Olha que barato O que que uma madeira Jogada Pode se transformar Olha Imóvel Pra tá enfeitando A sua casa Dando um ar Bem rústico Que eu me amarro Nessa parada De rústico aí E vê se vocês gostaram Essa aqui Foi uma que eu fiz também Com restos de tronco De goiabeira Com cimento Tem até um vídeo aí Se vocês quiserem Saber como faz Procure aí Que vai Tá à disposição De vocês aí Nos vídeos Ensinando como fazer E aqui ó Uma grande Ficou de todos os lados Tá vendo Eu usei aí Uma artilista Pra fazer esse aspecto De rústico Envelhecido E deu Ficou assim Vê se vocês gostam Aqui ó Você pode tá abrindo E olha que barato Que ficou Galera Uma madeira Que ia pro lixo Como você pode ver Tudo recorte Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Tá vendo Que barato Ficou parecendo Que você tá lá Um sítio Na sua fazenda E ia tudo madeira Tá vendo Não dava pra fazer A tampa Toda Mas tinha Dois pedaços Eu emendei Um restinho De um Restinho De outro E ficou esse barato Que vocês estão vendo Aí ó A moringuinha Guardada aí dentro A panela de barro E dar esse visual Aí Pra tá enfeitando A sua casa Tá com aquela fia Cabearta Bom realmente Eu gostei muito Até me surpreendi E essas aí São algumas artes Que eu invento Aqui Com o troço Que sobrou Não sei se vocês gostam Mas se gostar Deixa o likezinho Aí Compartilha Vocês são pedaços De madeira Que eu cortei De um lado De outro Aí achei Essa caixinha De uva aí Velha Que se jogava Por aí E era uma arte Esse aqui Era uma porta De um armário Que eu recortei Tirei fora Velho Fiz uma Uns parafusinhos Você lembra? Coloquei na madeira Segue para estar parando Uma roupa Ou chapéu Alguma coisa De entrada E mandei botar um espelho Olha como ficou legal Diferente, né? Espero que vocês gostem Essa é a mesma coisa Fiz um espelho Cortei a madeira Mostra para os seus amigos Mostra para os seus amigos E olha no que deu E olha no que deu Esse um ficou legal E o enfeite Espero que vocês gostem Eu não sou Nenhum artesão Nada disso Eu sou um curioso Valeu galera Espero que vocês tenham gostado Dessa arte aí E deixe o seu like Diz aí Gostaram?